Música O rio do quilombo é mais de espaço De um povo herói cobrado retundente O sol da liberdade em raios fórdidos Brilhou o sol da pátria nesse instante Superou o sol da pátria nesse valdade Conseguimos conquistar com o nosso fórdido Entre sempre a liberdade Desafio o nosso peito a tocar no ar A pátria é mais de uma pátria no ar Lá os índios são o vencedor A luta de esperança a terra cresce Sempre o povo de seu rival A luta de loucura respiraça Gigante pela própria natureza A luta de esperança a terra cresce A luta de esperança a terra cresce Tchau, tchau. 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 Tchau.